Olá a todos, meu nome é Luiz Gregório Dias da Silva e essa é a primeira aula do curso de métodos computacionais em física ministrado aqui no Instituto de Física da USP. Eu queria só relembrar todos os objetivos da disciplina. O principal objetivo da disciplina é apresentar métodos computacionais que são utilizados na simulação de sistemas físicos e esse vai ser o nosso foco, a simulação de sistemas físicos e a resolução numérica de problemas que aparecem não só em física mas também em outras áreas afins de exatas como astronomia, engenharia, economias. Todas essas utilizam métodos numéricos na construção do conhecimento em cada uma dessas áreas. E nesse curso nós vamos estar focando em um método de aprendizado que eu chamo de um aprendizado indutivo ou seja, o nosso foco vai ser a solução de problemas, vai ser utilizar problemas, solução de problemas na construção do aprendizado e não o contrário. Então tipicamente num curso usual o professor ele ministra uma série de conteúdos para depois ter uma solução de problemas. Nós vamos inverter um pouco isso e vamos tentar fazer com que a necessidade de resolver esses problemas é que nos leva a assimilização de novos conceitos e a construção de novos conhecimentos de uma forma mais prática. Por quê? Porque a pesquisa científica funciona assim. Embora você tenha já um arcabouço, uma base teórica, uma série de ferramentas que você conhece, e na sua pesquisa científica aparecem, por definição, problemas que não estão resolvidos. Que às vezes você não sabe como resolvê-los. E isso te leva, essa necessidade de resolver esses problemas te leva a buscar novos conceitos, a buscar novas técnicas, a buscar construir um conhecimento novo. Então esse é o foco central do processo de aprendizado nessa disciplina. E claro, nós vamos estar sempre falando da solução de problemas através de algoritmos e programas de computador. Então é muito importante, já nessa primeira aula, a gente ter clara qual é a diferença entre os dois. Um algoritmo são os passos, ou o conjunto de passos, para você realizar uma tarefa, seja ela um cálculo, seja ela uma fatoração, seja ela algum outro processo que você tenha que resolver. Já um programa é uma série de instruções dentro de um certo parâmetro, de uma certa sintaxe, que você passa a uma unidade de processamento, no caso um computador. Mas pode ser uma outra unidade, como um tablet, um smartphone, que são passadas numa linguagem em que essas possam ser entendidas pelo computador ou pelo seu smartphone para implementar um algoritmo. Então, note que o algoritmo em si, ele é independente do programa. Ele pode inclusive ser implementado sem a ajuda de computador. Um exemplo é, se você pergunta para o vigia, aqui do instituto, como eu chego à ala 1, o vigia vai te fornecer um algoritmo. Ele vai falar, você entra à esquerda aqui, segue nesse corredor aqui, você vai chegar à ala 1, que vai ser implementado por você. E resolve o seu problema, que é chegar naquele ponto. Outros exemplos que estão aqui, por exemplo, multiplicação. A gente aprende na escola, resolveu uma multiplicação como essa que está colocada aqui, através de um algoritmo manual. Nesse curso, nós vamos focar na resolução de problemas físicos, através de algoritmos em um programa de computador, em um ambiente bastante específico, que é o MATLAB. Então, o MATLAB é um ambiente de computação, que foi desenvolvido por uma empresa chamada MathWorks, e ele vem de um pacote computacional que trata de problemas de álgebra linear em geral, chamado LAPAC, de forma que o MATLAB, essencialmente, ele tem uma, na sua matriz, na sua gênese, uma forte influência de sistemas lineares. Tanto que o nome MATLAB deriva de Matrix Laboratory, que é algo que faz com que você possa, leva a ideia que você possa manipular matrizes de forma bastante eficiente. E isso é bastante verdade. Agora, a versão moderna do MATLAB, ela não é só uma linguagem de programação, não só resolve sistemas lineares, mas também utiliza, ou coloca em adição à linguagem de programação, ferramentas de visualização, e outros pacotes computacionais pré-instalados, como bibliotecas de análise estatística, pacotes de manipulação simbólica, etc., que faz dele uma ferramenta bastante útil, bastante integrada e relativamente fácil de ser usada. É uma linguagem de bastante alto nível e que você tem, então, um ganho em termos de eficiência de curva de apresentado para obter resultados mais rapidamente. Então, essa é a ferramenta que eu optei para ser a ferramenta básica desse curso. Obviamente, não precisa necessariamente ser a única, já que eu sei que muitas das pessoas que estão fazendo esse curso têm experiência com outras linguagens, mas esse aqui vai ser a nossa linguagem padrão, especialmente para quem não tem experiência com programação. Então, vamos começar do básico. Então, o MATLAB está disponível nos computadores da sala onde vocês estão fazendo o curso, está disponível em outros computadores aqui da USP, que tem uma licença institucional desse programa, uma sala para o aluno, por exemplo. Então, se você abre o MATLAB, tipicamente, você vai ter uma janela desse tipo aqui, como essa aqui que eu estou mostrando, e que tem essencialmente três ou quatro subjanelas, você pode colocar mais, mas essas são as que aparecem por default. Tem essa daqui que é a janela de diretório, tem essa daqui que é uma janela de comando, essa outra janela em que mostram as variáveis que estão sendo utilizadas, e essa aqui é uma janela do histórico de comandos. Então, nesta aula, nós vamos focar nessas duas janelas, na janela de comando e na janela de variáveis. Então, nessas duas janelas, que aparecem aqui, por exemplo, você pode digitar os comandos que o MATLAB vai, as instruções que o MATLAB vai entender e processar. Então, por exemplo, se eu venho aqui na janela e digito o famoso 2 mais 2, aparece aqui a resposta como sendo 4. Se eu digito alguma outra operação matemática, 4 sobre 5, aparece a resposta. Se eu quero a raiz de 2, eu uso o comando square root, sqrt, g2, e isso me vem, então, a resposta. Então, aqui nós estamos usando o MATLAB da forma mais simples possível, que é essencialmente transformado em uma super calculadora. Uma calculadora muito cara, e, obviamente, usar o MATLAB desse jeito apenas não justifica o custo de aquisição de um software desse tipo. Então, a outra coisa um pouco melhor que nós podemos fazer é utilizar variáveis. Então, como é que nós fazemos isso? Você utiliza variáveis para armazenar informação que vai ser utilizada posteriormente. Isso já é... Algumas calculadoras têm isso, mas nem todas. Isso aqui já é algo que já leva um pouco mais de uma cara de linguagem de programação. Então, digamos que nós queremos calcular a área de um círculo. Então, eu vou limpar aqui a minha área. Eu uso o clear para limpar a memória. E aqui eu, clicando com o botão direito, posso limpar essa janela também. Então, digamos que nós tenhamos um círculo com raio 0.1 em alguma unidade. E nós definimos a área do círculo como sendo π vezes o raio ao quadrado. Note que aqui π já é entendido pelo MATLAB, é uma constante pré-definida, que é o nosso π 3,1416. De modo que se eu simplesmente escrever π na linha de comando e dar Enter, ele retorna o valor dessa constante pré-definida. E aqui na área ele retorna, então, a área de um raio de 0.1. E se eu mudar o valor do raio, por exemplo, que eu quiser um raio 0.2, eu posso usar a mesma expressão, e aqui eu posso utilizar setas para cima e para baixo para recuperar comandos anteriores que eu coloquei na minha janela de comandos, que estão todos listados aqui. E obter um novo valor, que vai ser, então, associado a essa variável área. Então, foi atualizado. Agora, nós temos esse valor, 1, 2, 5, 7, atualizado na unidade de área, onde a variável raio tem o valor de 0.2. Obviamente, se eu voltar aqui, colocar raio 0.1 de novo, recalcular a área, todos esses valores vão ser atualizados aqui na nossa espaço de trabalho. Então, note que, ao contrário de uma... linguagem de alto padrão, não é necessário declarar as variáveis. E a variável default é essa ANS, de answer, que algo que você digite na linha de comandos sem declarar uma variável, fica imerso nessa variável aqui. O MATLAB também possui a característica de você introduzir variáveis complexas de forma muito fácil. Então, sempre que você digita a letra I, minúscula, o MATLAB automaticamente interpreta isso como sendo o número imaginário puro, ou a raiz de menos 1. Então, se eu digito aqui... Então, se eu digito aqui... Vamos limpar tudo. Clear. Se eu digito aqui um número Z igual a 2 mais I, ele associa isso como um número complexo. Inclusive, se eu escrever I ao quadrado, ele me retorna menos 1. Então, ele interpreta I como sendo um número imaginário puro e 2 mais I como sendo um número complexo, o que permite que a gente faça várias operações nesse número complexo, como, por exemplo, tomar o complexo conjugado desse número com essa função conge. E aqui eu vou depois falar um pouco sobre o help do MATLAB para você encontrar todas essas funções. Então, o complexo conjugado me dá a parte imaginária negativa. Se eu somar o Z com o próprio complexo conjugado dele, e eu vou ter 2 vezes a parte real, o 4. Então, note que tudo isso aqui está dentro do... armazenado numa variável Z, que agora tem uma parte imaginária. Nós temos aqui outras funções de números complexos, como o valor absoluto, que está aqui, e a ABS. E, na verdade, você pode acessar todas essas funções através do help do MATEMATICA. Então, se você coloca aqui ABS, uma função, você é direcionado a uma janela que te dá informações sobre essa função pré-definida. Mas, se você não tiver, não souber qual é a função que você quer, você pode sempre utilizar o help do MATLAB, que é muito útil. É o que eu realmente recomendo para que vocês façam. Vem aqui no help, abram. E aqui você pode buscar por qualquer coisa que você estiver procurando. Por exemplo, se eu quiser saber sobre números complexos, coloco complex numbers. Aqui é uma, no caso, versão em inglês, mas dependendo da versão, isso aqui pode ser em português. E aqui você tem todas as informações, você tem várias funções de números complexos. Por exemplo, se eu quiser complex conjugate, eu abro aqui e tenho uma definição da sintaxe de como usar isso aqui. Então, isso é algo que eu recomendo a todo mundo ter em mente para usar, que é bastante útil ao longo do curso e em diante. Então, vamos fazer uma pausa aqui nesse vídeo. Eu queria deixar duas tarefas para vocês. A primeira tarefa é usar o MATLAB, que vocês têm à disposição, para calcular o seno, cosseno e a tangente, a raiz quadrada e a raiz cúbica de π sobre 4. Podem, inclusive, usar o HELP de matemática para descobrir como é que é a sintaxe de seno, cosseno e tangente. E a segunda tarefa é, dados dois números complexos que vocês vão definir, 5 mais 8i, 6 mais 4i, calcular essas três operações aqui. Então, façam isso e a gente já retorna para o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.